Governo de Rússia reunião com o selo-ministro quinta-semana reativa ricas confinamento obrigatório e a capital dele, Tamba Timor-Leste, e reona transmissão comunitária pandemia coronavírus. A situação, primeiro-ministro Taur Matanruak declara para a circulação do transporte público, onde evita a concentração comunidade e rena-be número transmissão e Timor-Leste. Daudão continua aumentando o valor. Taur Matanruak nos apela para o cidadão que a situação atual, onde cumpre na faixa regra do Ministério Saudí na Organização Mundial Saudí-Catak usando a máscara face limã, distância social e física. Para o movimento de transportes públicos, ele ajuda a diminuir a concentração. E não é importante nós também. E aí, dílio, não é saiti, é um epicentro. Bolo de Rússia, fatem-ne bem, ele não mora assim, é para fatem-fatem. Então, não é um nível de contágio comunitário. Quase que, e também dizem, em média, o aluno, é um aluno, o recimo que loram e o contágio. Então, é a situação ainda que preocupa. E também é que tem que, claro que o governo, a gente sabe que continua, flexibiliza também, e temos, em um momento ainda difícil, e a família, a gente sabe, recupera, a situação depois de trazer, desastres naturais, mas temos que continuar na fatem, prepara, e tem uma contribuição para combater a covid. E combater a covid, e também continua, implementa o protocolo do Ministério do Saúde, na Organização Mundial do Saúde. A reunião do Conselho-Ministro não se realiza, e a quinta forma da lei, aplicamos cerca sanitária para o município de Lauten, e que, se não manufar, também durante o município todo o referência livre. Além do município todo, o município selo daudão e a relação à cerca sanitária no estado de emergência não é antes que o governo implementa. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Jemen.